Vamos continuar a nossa aula agora com uma questão do Enem de 2016. Vamos ler o texto. Italian University Switches to English. Milan is crowded with Italian icons, which makes it even more of a cultural earthquake that one of Italy's leading universities, the Politecnico de Milano, is going to switch to the English language. The University has announced that, from 2014, most of its degree courses, including all its graduate courses, will be taught and assessed entirely in English, rather than Italian. Bom, resumindo o primeiro parágrafo, eles estão dizendo que uma das mais importantes universidades da Itália resolveu mudar todas as suas aulas, inclusive as avaliações, para inglês em vez do italiano. The waters of globalization are rising around higher education, and the University believes that if it remains Italian-speaking, it risks isolation and will be unable to compete as an international institution. We strongly believe our classes should be international classes, and the only way to have international classes is to use the English language, says the University's Rector, Giovanni Assoni. O professor fala que a globalização atingiu a educação superior e que essa universidade acredita que se ela continuar falando italiano, ela se arrisca a ficar em isolamento. E a melhor maneira de evitar isso e competir como uma instituição internacional é mudando as suas aulas para a língua inglesa. Bom, e aí temos a questão. As línguas têm um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Diante do movimento de internacionalização no ensino superior, a Universidade Politécnica de Milano decidiu, letra A, elaborar exames em língua inglesa para o ingresso na universidade. Bom, ela realmente vai fazer todas as suas aulas em inglês, vai fazer avaliações em inglês, mas não está falando em avaliações para o ingresso na universidade, ok? Então, não é a letra A. Letra B, ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros. Eles não falam em vagas no texto. Letra C, investir na divulgação da universidade no mercado internacional. Então, ali está mostrando que eles, tipo, vão fazer maiores propagandas, maior divulgação dessa universidade no mercado internacional, fazer com que ela seja mais vista. Também não é por aí. Letra D, substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização. Tudo a ver com o texto. Eles vão substituir o italiano pelo inglês para poder ser reconhecida como uma instituição internacional. Então, a letra D, com certeza, é a que vamos assinalar. Mas vamos mesmo assim ver a letra E. Estabelecer metas para melhorar a qualidade do ensino de italiano. Não, pelo contrário, eles estão abandonando a língua italiana nessa universidade. Então, ficamos mesmo com a letra D. Espero que tenham acertado a essa questão e até a próxima aula. Bye, bye!